Olá povo feliz, tudo bem com vocês? Vocês viram aí que é um monumento com nome de Terra Mãe, estamos aqui em Coronel Fabriciano 24 de maio de 2023, mas não vamos falar sobre esse monumento não, ele foi erguido na administração municipal de 2001 a 2004, em comemoração ao 54º aniversário da cidade aqui de Coronel Fabriciano, vamos fazer o seguinte, deixa eu girar aqui, porque nós vamos mostrar na verdade a atualização das obras aqui do viaduto Pimentel, nós estivemos aqui, foi no dia 3 de maio salvo engano pessoal, que nós estivemos aqui, mostrando a última atualização aqui das obras, lembrando o seguinte, que a demolição, deixa eu ir olhando aqui, ah não, tá tranquilo tem uma fiação aqui, eu tô acima dela, lembrando pessoal, que a demolição, ela aconteceu no dia 30 de janeiro deste ano, né, no ano de 2023, a previsão de entrega dessa obra pessoal é de 60 dias, tá, é, porém foi dito, 60 dias Carlão, 6 meses, porém foi dito pessoal que poderia ser entregue antes, então vamos lá, do dia 30 de janeiro de 2023, se hoje é dia 24, então já se passaram 115 dias, e faltam 65 dias, aí o pessoal continua, é, trabalhando para você que está chegando agora, seja bem vindo, o motivo da demolição do viaduto anterior, é porque a altura dele, era apenas de 3 metros e 60, e muitos veículos ficavam presos, somente caminhões baús, né, ficavam presos debaixo do viaduto, então decidiu-se a construção do novo viaduto, e com altura compatível, aí está, nós estamos mostrando um pouco pessoal, depois eu vou mostrar outros pontos também, eu agradeço aos amigos do bairro Olaria, o Cabelinho, eu agradeço o Pirau, o Paulo Valadares, também agradeço o Estevão Viana, que estão sempre assistindo os nossos vídeos, o Uber José do Egito, também, vamos nesse sentido, vamos aqui um pouquinho à frente aqui, e vamos ver por outro ângulo, toda a área, o pátio da obra, tá, então o Hélio Alves também, muito obrigado, eu agradeço também, o nosso amigo, Ailton Matias, o Wallace Soares, e toda essa galera, olha, esse essas colunas, elas foram feitas para poder suportar a nova ponte, é a cabeceira, nesse ponto aqui, agora pessoal, igual eu falei, né, já se passaram 115 dias, faltando 65 dias, será que dá para concluir em 65 dias, pessoal, é interessante, né, olha só, deixa seu comentário, o que você acha, uma coisa nós sabemos, né pessoal, é uma obra de grande importância aqui, ó, aqui para o centro de Coronel Fabriciano, porque, além de ampliar tanto a pista na parte de cima, quanto a pista na parte baixo, vai facilitar o fluxo de veículos em direção ao Distrito Senador Meloviana, que é um grande corredor de veículos, é na hora, na hora do rush, ou seja, na hora em que as pessoas estão indo para o trabalho e também retornando para casa, né, então é uma obra que vai facilitar e muito todos aqueles que transitam por esta avenida, que é a Avenida Governador Magalhães Pinto, é isso aqui, ó. Eu expliquei no outro vídeo também, nós falamos que esta armação aqui de aço, elas serão colocadas na cabeceira do viaduto, deixa eu ver se eu consigo pegar um ponto aqui, elas serão colocadas nas cabeceiras, é uma grande concentração, né, são colocadas em um ponto por aqui, ó. Eu sei que uma parte fica, uma parte da grade fica, vem aqui na base e a outra parte se encaixa mais acima, é onde vai sustentar o peso, né, o impacto que os veículos estiverem passando em cima. Aqui é a BR-381, hoje o presidente Tancredo Neves, porque o trânsito ele foi desviado para o contorno rodoviário, tá, vamos nessa direção aqui, no caso sentido a Timóteo, e aí, se está gostando do vídeo, deixa um joinha, então repetindo mais uma vez, considerando o calendário que ficará pronto em seis meses, então já decorreram 115 dias, faltando agora apenas 65 dias para a conclusão da obra. Aqui os veículos continuam passando ainda, entrando na contramão, agora nós temos uma motocicleta e outra motocicleta e continua. na verdade, né, pessoal, tá vendo, na verdade, talvez as autoridades estejam até fazendo vista grossa, porque para quem estiver indo em direção, por exemplo, a Ipatinga, realmente tem que fazer uma, tem que contornar, né, tem que contornar a praça, o setor do viaduto em direção a Ipatinga, e mesmo quem estiver indo em direção ao distrito do Meloviana, aí esses veículos estão se deslocando para o centro, tá. Bom, sete minutos e quarenta e cinco minutos, agora nós vamos finalizar o vídeo, só mostrando por outro ângulo, a situação no dia de hoje, e mais uma vez, você deixa a sua opinião, se você acha que fica pronto em 65 dias, é só palpite mesmo, né pessoal, porque a gente não conhece detalhadamente, aliás, o detalhe do projeto, eu não conheço, mas você, se tiver algum conhecimento, você pode manifestar, deixar o seu comentário, tá vendo, olha, é isso que nós estamos vendo hoje, ou seja, 65 dias para conclusão, tá, então é isso aí, muito obrigado a todos, um forte abraço, e no mais, tudo de bom, vocês!